Música Vamos com as imagens de ontem Hoje não é um dia bom, os paranistas mesmo Aí o estádio Janguito Maluceli ontem à tarde Quarta-feira O torcedor compareceu, né? Pois é, quarta-feira de cinza, aí o torcedor volta mais cedo da praia Vem pra assistir e pra ver isso, né? Lamentável E aí a bola rolando Jota Maluceli com seu uniforme Grenat, que eu acho lindo Estava falando dos uniformes, acho lindo esse uniforme novo do Jota Maluceli E aí o Luizinho Luizinho mal de novo, né? Uma partida muito fraca do Luizinho de novo É impressionante Não dá pra entender o que aconteceu com o Luizinho, não E aí eu achei que foi pênalti do Alex Alves O Ribas acha que não Eu achei que foi pênalti também Eu achei que foi muito pênalti Ele foi no mínimo imprudente, né? Ele foi em alavanca e tentou te dar É aquilo que conversamos, não existe meio pênalti Não existe meio pênalti Ou é pênalti ou não é pênalti E aí Bruno Batata, ali não tem jeito Na costura Bruno Batata, 1x0 pro Jotinho Ó Bateu com categoria, né? Ali não tem pra goleiro nenhum Ó Mais uma tentativa do Jota Maluceli O Bruno Batata carimba a trave direita do goleiro Luiz Carlos Estava perdido o Paraná Aliás, eu tinha que falar, inclusive até os 30 minutos o Jotinha estava muito superior Depois o Paraná equilibrou e foi superior ainda no segundo tempo Os 30 minutos primeiros o Jotinha jogou muito melhor Aí, pênalti no Luizinho, não marcado pela arbitragem Aliás, um pênalti muito parecido com o pênalti que ele deu pro Jota Maluceli, né? Ele tá de frente pro lance, não deu porque não quis, né? Ó, cruzamento do Luizinho, pênalti Pênalti Toque do jogador do Jotinha E aí, o Toninho Cecílio vai à loucura Ah, ele ficou louco Aí fica indignado o Toninho Cecílio E aí o golaço do Rota, Rota Morales Que golaço, a bola não cai, né? Não é, não cai Ó, Luizinho domina e já manda de primeira Eu já tinha gostado muito da estreia do Morales Eu também Eu gostei muito Grata surpresa esse JJ, né? Muito bom jogador Um cara que não desiste nunca, né? É brasileiro, ele não é brasileiro argentino É, mas aí o Jota Maluceli desempatou o gol do Ceará O bom Ceará que já passou lá pela Vila Capanema, né? Passou, ficou pouco tempo no Paraná Clube, né? Vindo do Irati Vindo do Irati, muito bom jogador É, foi um jogador E aí ainda no primeiro tempo, tentativa do Gabriel Marques A bola passa perto, vai pra fora Foi um jogo bom, né? Um jogo muito bom É bem movimentado É Chances dos dois lados Gramado da boa condição Tá, o time Dá pro time tocar a bola Ó, esse lance aí O Bruno Batata chega E o Luiz Cargos faz Importante defesa Aí Lúcio Flávio Quem sabe, sabe, né? Batida seca de fora da área Bola no cantinho E aí depois desse gol aí foi um sufoco, né? Uhum O Paraná tava mandando no jogo Depois desse gol Então o time foi com tudo pra cima Mas aí por conta das penalidades não marcadas O Paraná acabou Pois é, ficou bom É, sofrendo este empate Que acabou lhe prejudicando muito na classificação do campeonato Olha aí, ó Além de pênalti O zagueiro do Jota Maluceli ainda toca a mão na bola Ainda toca a mão na bola Dois pênaltis num lance só E aí no finalzinho, ó O Alex Alves Recebe uma gravata ali dentro da grande área E a penalidade não é marcada Não é marcada Foi impressionante, né? O que o Mil Chéves que fez ontem Olha o Toninho Cecília Indignação total Final de jogo Dois Jota Maluceli Dois Paraná Jogadores do Paraná Comissão técnica Dirigentes partem pra cima da arbitragem Aí está o Paulão E o torcedor fazendo o papel dele das arquibancadas Protestando Música 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 Música